Música Buenas meus amigos, bem vindos mais uma vez aqui no canal E dessa vez, hoje será a história dos transportes do DF Com o tema, Autoviação Marechal Música A Autoviação Marechal trabalha em Oriunda, no Paraná Entrou no DF em 2013, vencedora das licitações dos transportes do DF Ela faz linhas da Bacia 4, que atende nas seguintes cidades Taguatinga, Ceilândia, Guará 1, Guará 2, Águas Claras, Parkway Hoje são mais de 464 veículos, transportando cerca de 175 mil passageiros por dia A Marechal Brasília é uma empresa de vanguarda Que se destaca pelo compromisso com o transporte público urbano moderno e de qualidade Nosso quadro de colaboradores é formado por pessoas dedicadas e motivadas Que visam atender a população do DF com segurança, pontualidade, educação e respeito Música 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 Música